Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará Seu amor Comece a ver a luz do Senhor brilhando a teu favor, querido Levante as suas mãos e declare Condivou Olá Mica News, estamos de volta mais uma vez Trazendo para vocês hoje um grupo abençoadíssimo Eles cantam no louvor na Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca Eu tenho a alegria hoje de receber esse adorador que é o Eric A Jennifer e o pastor Felipe E aí gente, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui Uma alegria muito grande saber que de uma certa forma a mensagem tem abençoado outras pessoas Espero que esse aqui seja um momento de muita edificação para a nossa vida Com certeza, esse é o pastor Felipe, agora sim, como diz o J.R. menina da mesa, a Jennifer É um prazer estar aqui com você E a gente estar vivendo essas promessas de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja E levando essa mensagem de que o Todo-Poderoso é o nosso amigo Muito bom, Eric É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder retratar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja através das canções que tem saído do pastor Felipe, desse ministério E poder abençoar todos em nome de Jesus Na verdade vocês são uma parte, né? Todos os três cantam, não é isso? Sim É o ministro de louvor, né? E tem o baterista, o tecladista não estão aqui hoje, mas são quantos? É, nós somos um grupo muito grande, mas quando a gente sai, de certa forma vão cinco ou sete pessoas Essa é a formação básica do ministério Há quanto tempo? Dois anos vocês formaram? É, essa nova formação, dois anos, pessoas integrando o ministério E a gente foi compondo canções que estavam retratando a realidade da igreja E foram surgindo canções que na verdade em primeira mão não foram nem intenção de gravar um CD, mas sim de abençoar a igreja Canções congregacionais, um congresso que teve na igreja, surgiu uma canção O pastor sentiu a necessidade de ter uma canção que falasse sobre a família A gente compôs uma canção sobre a família E nisso foi surgindo uma história e dessa história surgiu o CD, Nada Temerei Que beleza! Agora, de quem é a produção, pastor Felipe? A produção é mesclada, né? A produção do Emerson Pinheiro junto comigo A gente fez o CD junto e fomos para o estúdio, trabalhamos, fizemos uma tomada ao vivo com a igreja E graças a Deus chegou onde a gente queria, né? Beleza! E quem são os compositores? É, desse CD é a composição, os compositores sou eu, um amigo meu, Renato César E tem uma música que eu fiz com o pastor Emerson também, que é a canção Pra Te Adorar Fiz lá no estúdio dele, foi uma maravilha, a igreja é muito abençoada com essa canção Agora, por que vocês escolheram como título do CD, essa canção Nada Temerei? Por que ela foi escolhida? Olha só, essa canção, ela tem uma mensagem muito particular com a nossa igreja Por quê? Estávamos vivenciando muitos milagres E eu lembro de uma garota lá na igreja, que o nome dela é Gigi E ela, na época, ela estava com câncer E a igreja toda se mobilizou a orar por ela E a gente já tinha um histórico de pessoas sendo curadas, de milagres E eu orei e falei, Deus, me dá uma canção que fale sobre esse momento de tudo que a gente está vivendo Foi quando eu sentei com o Renato César, que é um grande parceiro amigo meu E eu falei, amigo, a gente precisa compor uma canção assim E a gente fez essa canção, cantamos na igreja E graças a Deus, foi uma bênção E o pastor Josué também, que é o nosso líder Decidiu o que seria a canção de trabalho Por ser uma canção que remeta a fé, um espírito de fé, o que a gente tem vivido Então, eu acho que a explicação maior em relação a Nada Temerei é isso Que, ainda que tudo esteja agitado, que tudo pareça que não vai acontecer Deus está conosco Ele nunca nos deixa sozinhos Muito bom Agora, tem alguma participação especial no CD? É, tem a participação do Fernandinho Olha, o Fernandinho canta no CD Na canção Estenda Teu Cetro, da Fernanda Brum Sim Na 14 Muito bom Na canção número 2, o André Leono, que é da nossa igreja E estilos de música no CD? Conta pra gente os estilos É, eu acho que é o emblemático mesmo é o congregacional Eu não acredito que tenha só um ritmo, né? É uma junção de várias coisas Agora, Jennifer, como foi gravar ao vivo? Dá frio na barriga mesmo? É difícil? Como foi essa coisa da gravação ao vivo? A igreja participa, canta? Como que é? Olha, foi uma experiência única E aquela noite foi marcada pela presença de Deus Dá frio na barriga, sim E até mesmo porque isso é muito bom Ter frio na barriga Porque nos lembra que somos dependentes de Deus E sem Ele nada somos, nada podemos E a Bíblia diz Tudo que tem fôlego, louve o Senhor Então se a gente tem um motivo pra louvar É só o fato de estarmos vivos Então ali a glória de Deus veio sobre nós E o Espírito Santo selando aquela noite Selando esse CD Que com certeza tem abençoado muitas vidas E vai abençoar muito mais Então foi uma noite realmente marcante Marcante Agora, gente, como que é participar de grupo? Porque são pessoas diferentes Cada uma com uma personalidade, um jeito Pastor Felipe, o senhor como pastor Como que é pra ajustar isso aí tudo? Essa questão da união Vocês oram junto? Como que é? Isso é muito importante Porque você falou São pessoas diferentes Então a gente tem que colocar a tônica do ministério A oração, a consagração e o jejum Entendendo que cada um não é um artista No sentido de estrelismo, não é isso Porque a Bíblia diz Tocai com arte e com júbilo Então o artista é aquele que produz arte Mas eu entendo que o nosso coração Precisa estar em Deus Sabendo que o nosso maior ofício No ministério é servir Se nós entendermos isso Porque a adoração A verdadeira adoração é essa, é o serviço Então se nós estivermos com o nosso coração Dispostos a servir Tudo pode mudar E a gente tem consagrações Nós temos café da manhã de consagração Nós temos almoço juntos A gente sobe pro monte juntos A gente ora bastante Vários momentos que a gente proporciona Pra que o povo esteja unido Em consagração e oração Eu acredito que isso é primordial Pra que tenha um sucesso na vida de um ministério Agora na hora de escolher as músicas Eric, explica pra gente aí Como que funciona Todo mundo dá opinião Olha, eu gostei dessa Não gostei dessa Ou o pastor Felipe decide Como que é a escolha do repertório Eu acredito que todo momento Que a igreja viveu O pastor Felipe Junto com o Renato E junto com o pastor Emerson Eles retratavam aquelas palavras E a igreja recebeu muito bem As músicas Tiveram várias composições Mas junto com o pastor Josué Que aprovava as músicas Que eram feitas no ministério E a gente concluiu o CD Com essas músicas Que estão abençoando agora muitas vidas Então isso é muito importante Porque a igreja ajuda Acaba ajudando vocês na escolha do repertório Vocês jogam pra igreja A igreja gosta E aí vocês sentem essa aprovação E gravam as canções Bem interessante Eu queria que vocês cantassem pra gente agora Porque aqui é assim gente É ao vivo É muito bom Cantassem pra gente agora Um trechinho aí De uma das canções Aí do CD O pessoal tá afim de ouvir Eu também quero ouvir Você vai cantar o trechinho da canção Cálice da dor Toda vez que eu chorar Certamente vou lembrar Do preço que foi pago Para me salvar O que era o meu fim Foi o início para mim Da morte fez a vida florescer Te adoro majestade Em espírito e em verdade Rei dos reis Meu Senhor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro majestade Eu te adoro Espírito e em verdade Rei dos reis Do rei do meu rei Meu Senhor Salvador Uau Muito bom Como cantam bonito Ao vivo Parabéns Jennifer A voz também Realmente é muito linda Agora a gente conta o seguinte Vai lá Eric O pastor Felipe Exigente às vezes com vocês? Exigente Ele é super exigente Com a gente Você precisa puxar a orelha Um pouquinho também Puxa Ele é um líder Muito firme É um homem de Deus Ele tem Ele tem feito com que o ministério Seja um ministério Bem saudável A gente tem um grupo No whatsapp E a gente fala que se ama O tempo todo A gente brinca pra caramba Então às vezes É um que comenta E tem mil mensagens De uma vez E o pastor participa com a gente Então assim Ele é exigente Mas ele também deixa a gente Bem à vontade Então o ministério É um ministério muito saudável Que beleza Isso é muito necessário Na verdade A obra do Senhor Tem que ser feita De uma forma Com muita responsabilidade Agora gente A gente está quase terminando Aqui A nossa entrevista No comecinho O pastor já falou Sobre o milagre Da Gi Eu lembro Gi Gi E vocês tem algum outro Testemunho Que vocês queriam destacar? Tem uma história Bem especial Que foi no dia Que a gente estava ministrando A canção Nada Temerei Num momento muito importante Da igreja Que foi num sábado Eu lembro que Um dia antes A minha sobrinha A Sofia Ela teve infecção Generalizada Em todo o corpo E segundo os médicos Eu vou resumir a história Porque a história É bem dramática Ela só tinha 1% De chance de vida E eu lembro que Na madrugada De sexta pro sábado Eu chorei muito Chorava Eu sinceramente Achava que ela ia morrer E as 18 horas Antes da gente ir pro culto Eu tava na esperança De receber o boletim médico Do meu irmão Dizendo que de repente Ela tinha melhorado E quando ele me ligou Ele falou assim Mano Infelizmente Os rins dela pararam Meu Deus E aí eu ia ter que ministrar A noite A canção Nada temerei Então o que eu pude observar A letra da canção diz Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir Que é o fim Eu vou manter meus olhos Firmen no Senhor Então eu acreditei Que naquele momento Deus tava nos provando Naquilo que a gente tinha feito Foi realmente Um transtorno muito grande Eu não tinha condições humanas Nenhuma de ministrar Naquele dia Nós fomos lá pra trás O ministério louvorou por mim Eu tava acabado Mas acredito que Foi um grito de fé Naquele dia Quando a gente cantou Nada temerei E eu acreditei Que a cura ia se estender até ela Ela passou 21 dias na UTI Mas graças a Deus Sobreviveu E Deus fez um milagre E o mais interessante Foi que a igreja toda Entrou em oração pela Sofia Gente que nem eu conhecia Perguntava Pastor como é que tá a Sofia Estamos em oração Graças a Deus Ela foi curada E a palavra do Senhor diz Em Salmo 118 e 6 O Senhor está comigo Nada temerei Não importa qual seja a situação Deus tá contigo Nosso Deus faz milagres acontecer Não importa a dificuldade A sua voz acalma o mar Eu quero pedir agora Que vocês deixem aí Telefone de contato E-mail Como que faz pra levar vocês Nas igrejas Se você deseja Que a gente esteja Na sua igreja No seu evento Quero dizer primeiramente Que a gente vai se sentir Muito honrado É sempre uma honra Pra gente estar diante Da noiva de Cristo Então segue os contatos Você pode ligar pra 2430-2750 DDD21 É o telefone da igreja Você pode mandar um e-mail Para contato Iba Atitude Tudo junto Arroba gmail.com E o contato Naniliane É 96408-5779 Gente Olha só Estamos chegando Realmente no finalzinho Eu quero agora Mostrar pra vocês O CD Aqui Da Igreja Batista Atitude Central Da Barra Vamos lá É um CD Simplesmente lindo Muita adoração Muito louvor Você pode adquirir Inclusive o seu CD Através do MK Shopping Vai lá no mkshopping.com.br Você de todo o Brasil Adquira esse CD Que com certeza Vai abençoar Muito a sua vida E a gente termina Essa entrevista Mais uma vez Agradecendo a vocês Pela participação E pedindo Pra que vocês Cantem a música de trabalho Que chama-se Nada Temerei Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Sentir que é o fim Eu vou manter Meus olhos firmes No Senhor Circunstâncias não alteram As promessas do Senhor Tudo contribui Para o meu bem Seus ideias vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará Sempre cuidará De mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso É o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre Faz milagre acontecer Malagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Seu amor Seu amor Comece ver a luz do Senhor Brilhado a Teu favor Querido Levante as suas mãos E declare Seu amor brilhado a Teu amor E descansar em Deus E descansar em Deus Nada temerei Às vezes com você... Não, peraí, não é isso não Não pode voltar Hoje tá ruim meu lado, hein? Hoje tá bom? Tá alto? Outro igual Não há Em todos os dias Quero levar As maravilhas De Teu amor Consolo Consolo Amigo Amigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adorarei Amigo 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 Amigo